Olá, tudo bem? Estamos aqui na Trata do Carmo, em Olinda, Rio 12, fei, fei, baço, viado. Com a participação especial, a do Carina Zanini, do convite, o que é carinho? Vamos lá! Quando o Marinha fosse, ó o balde! Ó o balde! Essa aqui, Júlia Nonato, bora da Vila Popular, 10 anos. Sandra, sei lá só, hein? É o quê? Sandra, é longe! André aqui, o Boi da Júlia, finíssima. É seu João, é sua Ana Vista, que é uma igreja. Sempre estudando uma de cobradura, entendeu? Mas foi assaltada, deve abrir a bichinha, rapaz, aqui, que é eu que tô falando, deve mostrar ela. Entendeu? Vamos lá! Dá um tubo lá, sabe? Eita, só é uma! Bora lá! Dá um tubo lá, cidade, do Carmo, ali, os taxistas, tênis! Ai, senhora! Bora lá! Tá escutando, amigo humano! Bora lá, dá uma piasteadinha, um maçinho ali. Peraí, eu tô que vim na tua frente. Entendeu? Vamos lá, galera! Olha lá, o bregão aqui, cadê? Lá embaixo, minha música, eu só vou falar antes de lutar. Olha lá, pra sair do carro, ali, acende, viado! Olha lá! Aqui! Chegou os fãs! Chegou os fãs! Aqui atrás! Olha, o Guta! O Guta, minha música, eu já falei! Aqui, os taxistas, os macios ali, a Fênis! Deixa eu ver aí, calma a boca! Bora lá! Vamos lá, me cobiando, galera! Zornine de intrusa! Ninguém chamou ela! Eu tô metendo! Alô! Bora lá, na praça! Tá lendo, vira! Para de olhar, Mar! Bora lá, na ração da tapioca! Ração da tapioca, gente! Boa tarde, tia! Ficam gostando! De nada disso! Vai, vai! Vai, vai! Olha, eu peço lá mesmo, vamos? Olha aí! Olha, Zornine, tu já não te mete não, viste? Ai, beijudinho! A inglesa, belíssima! Aplausos, viados! Uuuu! Os pombos! Passeando todo dia! Os pombos! Bora lá! Ah, é o ó, que só tem criança, bora voltar! Para, Joelma! Eu já disse que o Zornine tá dentro do Zornine, ela é minha assistente! Ó, a tira da pioca! Ah, tia, foi o ó, tia! O ó! O que dá entrevista! A tira da pioca! Que vergonha, meu Deus! Bora lá! Rumo à tostosa de Pernalto! Vou botar, vou botar! Um atira pra eu botar! Bora lá! Bora lá! Aplausos! 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 Mãe, como eu passei com a gente que vem lá? Já tá doçando? Tá docei ali, olha. O flow. A praça. Bora lá, tá vendo? Dá o carro. Bora lá. Bora lá, coreografia. Dá alguém. Olha a tua música. Vou gostar, vou gostar. Olha a garganta! Cica da cima e da sorte! Bora lá, ó! Bora lá, meu irmão! Tchau! Aqui a barraca, você já é! Aêêêêêêê! Olha o que eu faço! Bora lá! Júnior. Mãe aqui, vitruza! Não vou começar a missão, não vai ficar feia! O maracatu O maracatu Está faltando uma pessoa chegando O maracatu está faltando um elenco ainda Cegado Lá vem ele Espera aí um momentinho Como é o nome do maracatu filha? Batu Batuque de Pernambuco Batuque de Pernambuco Batuque Batuque de Pernambuco Qual é seu nome? Joana Joana Dark Close Gostei, adorei a tua música Gostei Qual é seu nome gata? Eva Um beijo para Eva Olha Fui fiadão Essa aqui belíssima Um batom Não sou nome querida Amanda Um beijo Amanda nos batons de Pernambuco e aqui e Flávia ai pra ver quem vai pedir a tocar isso é meu sonho olha lá e os boys que ta faltando batuques de Pernambuco becos esse dá o fruto e olha lá aqui os meninos eita ta conversando éita eita 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 cala a boca a biça e mete não eita eita a boca a biça eita eita É o nome da tia! 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 Um beijo aqui pra Edilene, que deu o Guaraná e os bolinhos! Até Edilene! E a cora da outra! Priscila! Essa é a moça! E o motorista é Carlos, Carlos assina aí no retrovisor, olá! E aqui os meninos que estão todos na Rádio Brasileira Minha gente, olha a foto do Brasileira Seu nome, como é que é? Guilherme? Aqui Guilherme, no Bacu que pegou a boca que você fez E aqui... Olha a foto do peito pra gente Risa? É E Risa é aqui Adorei o cabelo Beijo, olá Aqui pegamos em cima Ai bicha, não se meta não Eita, não se arrastou demais E você? O ônibus O ônibus Vem que eu pede isso? Vocês então A gente é o povo, é isso que é Calixto Da dona Calixto, da vila popular aqui de Olinda, entendeu? A gente vai se apresentar lá com você, vai ser uma mega apresentação Então, eu sou Ele vai ser um agraçoso DVD, entendeu? Vai ser um agraçoso A gente vai fazer um agraçoso Vai subir no palco Vai ter menu, vai ter tudo Vai ser ótimo, entendeu? E o Zoelma, hein? Zoelma aqui, olha Zoelma, entendeu? Vai estar lá gravando Dá uma paria Zoelma Ele até esqueceu a música Foi f*** isso Foi f*** Vai ser f*** isso Desde que estou aqui, quanto é a passagem? Dois reais e quinta Mentira, você quer ter de vinte e cinco Pare Mas que é Totó? Eita, é Totó, da Tiponauta Vai lá gravando Vai lá gravando Vai lá gravando Vai lá gravando Vai gravando Vai gravando Vai gravando da Milbaus e da apositação rumo ao Totó vestido Camarazine no Totó Estação Olinda vestido Totó na Lidonaldo da ONG em cores do amanhã da tarde e da noite Betos